Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, não olhe a minha juba. Hoje a gente decidiu fazer, sabe aquele dia que você não está afim de cozinhar? Abra a geladeira 30 mil vezes e não decide fazer nada, mas você tem que comer, principalmente eu e o Alec estamos fazendo a dieta, estamos em dieta e às vezes fazer dieta é muito complicado porque você ou come todo dia a mesma coisa, que é horrível, ou você tem que ter sempre uma ideia de que coisa a fazer. Então no final das contas, depois de tantas vezes que eu abri a geladeira e o armário, eu decidi fazer uma pasta. Agora eu vou mostrar para vocês o que a gente decidiu fazer hoje. Estão escutando meus filhinhos, estão cantando, estão fazendo bagunça, é importante que estão bem. Antes de ver o que a gente vai preparar hoje, se vocês não estão inscritos, por favor, se inscrevam no canal. Deixem sempre um joinha e um comentário, assim eu sei que vocês passaram por aqui, adicionem a campanhezinha, assim vocês vão receber sempre as notificas. E por favor, compartilhem com amigos de vocês, compartilhem nas redes sociais de vocês, compartilhem com todo mundo. Eu gostaria muito de chegar o Natal a 3 mil inscritos, que não é muito. É muitos anos que eu tenho esse canal e não tenho ainda 3 mil inscritos, falta ainda mais de 500. Então quem sabe isso daqui para Natal, se Deus quiser, a gente consegue chegar na meta de 3 mil inscritos. Tomara, esperamos, conto com vocês, ok? Agora vamos ver os ingredientes da nossa pasta maravilhosa de hoje. Agora, para a pasta de hoje, a gente vai usar o Frigitelle. Já tem um vídeo no canal com frango, que a gente fez com isso aqui, que se chama Frigitelle. É um tipo de pimentãozinho pequeno. É o período dele, custa pouquíssimo, custa 1 euro. Essa aqui custa 99 centavos. A gente vai usar essa confecção de Frigitelle, uma cebola, um dente de alho, uma pimentinha verde, sal, óleo e a pasta. Eu estou usando 150 gramas de pasta, que é o suficiente para o almoço para mim e para o meu marido. Vamos usar a preparação simples e simples, rápida, rápida. Ok, aqui eu já coloquei a água para fazer o macarrão. Aqui eu coloquei uma panelinha, como vocês estão vendo, sem nada. E agora a gente vai colocar um pouco de azeite. Eu estou usando azeite, mas vocês podem usar o que vocês mais gostam. Óleo, com manteiga. O importante é que, como vocês viram, eu coloquei esse óleo. E agora a gente vai colocar a cebola, que eu cortei pedaços grandes. Não precisa pequenininho, porque vai cozinhar bem. A gente coloca a cebola junto. Dá uma refogada. E só depois de uma bela refogada, que a gente vai colocar os nossos pimentão. Então, a gente se vê quando a cebola estiver bem refogadinha. Ok, eu mudei de foco, porque isso aqui fica mais fácil também para onde eu coloquei o vídeo. Para onde eu coloquei o celular. Eu não sei se vocês vão ver a imagem totalmente diferente. Esse é o celular do meu marido, do Alessandro. Eu estou ainda tendo um pouquinho de dificuldade, porque é a primeira vez que eu estou fazendo com ele. Agora, com o nosso pimentãozinho já tudo limpinho. Como vocês viram, aquela pimentinha ali, eu já coloco sem semente, junto dos pimentão agora para refogar. Todos os pimentão eu cortei a metade, como vocês estão vendo, seria a semente. E agora a gente vai colocar aqui, junto com o alho e a cebola. Ele vai refogar bem refogadinho para os termos, ele vai murchar totalmente. E, claro, ao mesmo tempo que ele murcha, ele está cozinhando. Agora, daqui a pouco eu vou colocar a pasta. E esse aqui vai cozinhar devagarzinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês veem que ele está bem murchinho, se vocês acham que ele está muito seco, vocês colocam um pingo d'água. Não mais que isso, um pingo d'água. Porque agora a gente vai colocar a tapa, que ele vai ficar cozinhando devagarzinho. Essa minha tapa, por exemplo, ela faz bastante água, faz bastante vapor. Então, o vapor é que vai fazer a água para cozinhar. Mas se a tapa de vocês não faz bastante vapor, aí vocês colocam uma pontinha. Mas uma pontinha, uma pontinha, uma gotinha de água, pouco, pouco, pouco. Porque ele vai cozinhar devagarzinho. Mas não vai ser um cozinhado, vai ser mais um... Como ele vai ficar bem douradinho no final, molinho e bem douradinho. Então, não é um cozinha, é um refogado continuado. Ok? A gente se vê depois para a gente colocar tudo junto. O macarrão, a pasta, junto com o pimentão. Ok? Até depois. Agora, deixa eu mostrar para vocês como é que está ficando o nosso pimentão. Ele está assim. Como eu falei para vocês, não é cozinhado no sentido... Não é de... O molho é sequinho. Estão vendo? Mas ele fica assim, bem dourado. Porque é como se fosse... É quase feito na grelha. Porque na grelha que fica assim, coradinho. Então, agora a gente vai colocar a pasta aqui dentro. Primeira coisa, vamos colocar uma pontinha de sal. Não coloque muito sal. Primeiro, porque a gente está em dieta. E segundo, porque a pasta foi cozinhada no sal. Então, não precisa colocar mais sal. Então, a pasta, vocês tirem antes dela estar totalmente pronta. Porque aí, ela vai pegar todo o sabor do nosso pimentão. Desligamos o fogo. E aqui, com a outra panela ainda no fogo, vocês vão colocar a pasta. Que vai continuar cozinhando junto com o pimentão. Por isso que ela vai ter um sabor muito mais forte do que o pimentão. Aí, vocês pegam, colocam toda a pasta aqui dentro. E deixem mais ou menos 4 a 5 minutos. Até ela acabar de cozinhada. Aproveitem e coloquem um pouquinho de água da pasta. Não muito, porque não precisa muito. Mas, coloquem um pouquinho. E aí, ela vai continuar cozinhando aqui no fogo baixo. Por mais uns 4 ou 5 minutos, como eu já falei. Até depois. Ok. A nossa pasta é mais que pronta. Como vocês estão vendo, pegou todo o sabor do pimentão. E um pouco também da cor. Não sei se vocês conseguem ver ele bem. Eu espero que sim. Mas, vamos trazer mais papel. Tio! Olha, olha que bagaceiro. Agora, eu vou desligar junto com vocês, gente. Vai desligar o fogo. Sem nem colocar stop no vídeo. A gente já vai pegar uma pera de uma porção. Para comer junto com vocês. Para vocês verem realmente como é essa gostosura. Gente, eu adoro essa pasta. Não vamos exagerar com o pratinho. Pratinho normal. Eu não coloco pratos bonitos. Porque a bonita ainda está nos olhos de quem vê. Olha, olha que coisa mais gostosa, gente. Dá para vocês verem direitinho, não dá? Olha, olha. Nhamme, nhamme. Como diz minha sorelina. Nhamme, nhamme, nhamme. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ah, combina com a minha blusa. Olha. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu estou fazendo esses vídeos em italiano. No sentido, com os pratos em italiano. Porque é os pratos que a gente come todos os dias. Praticamente, é claro. A pasta não como todo dia. Mas, estou fazendo para compartilhar com vocês. O que eu faço no meu dia a dia. Mas, se vocês quiserem qualquer tipo de prato. Tanto brasileiro como italiano. Basta que vocês escrevam aqui em qualquer vídeo meu. O que vocês gostariam de ver. Eu preparando junto com vocês. E eu vou fazer com o maior prazer. Porque é o nosso cotidiano. É o nosso dia a dia. A gente tem que almoçar. Tem que jantar. Então, eu faço com muito prazer para vocês. Ok? Então, agora vamos provar. Continua sendo bastante quente. Mas, não importa. O importante é quanto vai estar gostoso. Olha. 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 Coisa maravilhosa. Tá quente. Hum. 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 Eu e a minha malha. Eu e a minha malha e o meu prato igual. Deixa eu falar outra coisa para vocês aqui. Geralmente, a gente coloca um pouco de queijo. Mas, como eu falei para vocês. A gente está na dieta. Então, nem sempre a gente tem direito ao queijo. Às vezes, a gente pode. Às vezes, a gente não pode. E hoje, a gente não pode. Então, vai ser um prédio sem queijo. Para quem vê a tia Lili assim e diz. Ah, tia. Mas, por que você está fazendo dieta? Se vocês quiserem, a tia mostra como é realmente que a tia está bem gordinha mesmo. E a tia tem que perder bastante quilos junto com o marido. Então, a gente está tentando. É difícil para a Dedeu. Mas, a gente vai conseguir. De certeza. Ok? Então, por favor. Se vocês gostam do meu vídeo. Compartilhe. Se inscrevam no canal. Deixe sempre um joinha. Você não paga nada. Mas, ajuda tantíssimo a gente a crescer um pouco. E, por favor, me ajudem. Me ajudem a chegar a esses 3 mil. Como presente de Natal. Por favor, me ajudem. Compartilhem nas redes sociais de vocês. Ok? Então, por hoje é tudo. Um super beijão. Até a próxima. Tchau!